Bom, vamos realizar agora a atividade do livro IntroAway, do nosso projeto de ensino de língua inglesa através das ferramentas de localização geoespacial. A atividade em questão está na unidade 7, Does it have a view? E é sobre a gramática There is, there are. Você tem acesso a essa página aqui, pode clicar para ampliar a sua visão caso você não tenha mais o livro. E aqui estão as instruções, a gente vai usar o Google, para poder ativar o Google Maps ou o Google Earth e chegar até na visualização das ruas, para a gente poder passear nessas ruas através do Google Street View. Você vai ter que dar um zoom para cima, ou rodar a bolinha do mouse para cima até você conseguir visualizar as ruas, os nomes das ruas. Então você vai pegar um bonequinho laranja, clicar, arrastar ele para dentro do mapa, numa rua que você quiser passear. Depois que você estiver passeando, você vai tirar a print screen do local, retornar para o fórum, clicar em reply, que é aqui, ou responder se estiver em português. E você vai postar suas fotos e depois fazer atividade, você vai completar essas sentenças relacionadas às fotos que você tirou no passeio, ok? O vídeo que eu estou fazendo agora vai vir para esse espaço do vídeo tutorial, então vamos lá. Bom, eu vou abrir o Google Maps. Esse aqui é o mapa de Kisamã, eu não quero passear em Kisamã, quero passear em uma cidade que eu nunca fui, talvez em Madri, que todo mundo fala, né? Vamos lá. Hum, muitas ruas, muitas ruas. Deixa eu fechar isso aqui. Aqui parece ser o centro de Madri. Salamanca. Achei esse nome interessante. Estou dando zoom para poder chegar bem próximo e a gente ver o que tem nesse bairro, né? Bom, o bonequinho laranja está aqui, é só você clicar nele e arrastar. Você pode soltar ele onde tem linha azul, porque se tiver linha azul o carro do Google já passou, então tem o registro. Se você soltar nessas bolinhas amarelas, laranjas, você vai poder ver dentro da loja. Isso é um atributo novo que o Google tem trabalhado. E se você soltar o bonequinho em bolinhas azuis, você vai ver as fotos daquela localização tiradas pelos próprios usuários do Google, né? Bom, eu quero... vou aqui na... perto de uma... situação de metrô, não... Essa aqui. Você consegue dar um preview, né, da foto antes de soltar ele, você pode escolher assim, melhor. Ih, que lugar triste. Não tem as pessoas, eu quero pessoas. Ok, soltar aqui. Soltou um bonequinho, te leva para a rua. Adorei, tá ótimo. Então, vou fazer meu print screen. Igual a gente pode ver no vídeo de print screen. E vou salvar. Não estou mais na pasta do basic, estou no intro. Madrid Street View. Salvar. Vou voltar para o nosso fórum. E clicar em Reply para fazer a atividade proposta. Eu utilizo o Post Image para poder fazer o upload das fotos. Eu criei minha conta com o meu próprio e-mail do Gmail e eu tenho espaço bem grande, nem sei, eu acho que é infinito. Para eu poder colocar imagens. Então, por exemplo, eu vim aqui no My Images, tem todas as pastas que eu tenho, que eu utilizo para colocar no CMI Plus. Assim, eu não gasto espaço do servidor. Mas se você estiver com pressa ou sem tempo, ou não estiver conseguindo, pode usar o espaço do servidor mesmo. Porque em breve a gente vai resolver isso, se Deus quiser. Bom, eu vou na pasta do intro. Tenho três fotos já. Todas as atividades. Eu vou colocar upload. Vou escolher. Não quero mudar o tamanho da minha imagem. Aqui eles deixam você fazer redimensionamento. E botar no expiration. Não quero que eles removam essa imagem. Se você quiser só uma imagem temporária, você pode escolher. Não é o nosso caso que a gente precisa deixar a imagem para sempre no fórum. Então é no expiration. Clique em Choose Images. Vamos lá. Aqui, Madrid Street View. Abrir. Está sendo upado, entre aspas. O upload está sendo feito. Muito bem. Vou clicar na foto para visualizar ela. Clico com o botão direito. Copiar o endereço da imagem. Volto para o intro. Clico aqui no imagem. Insiro. Colo o endereço da imagem. Vou falar aqui. Madrid Street View. Não quero esse tamanho. Está muito grande. Então eu vou botar 600. Ele vai redimensionar para mim. Ok? A foto está aqui. Então eu vou começar a fazer a atividade. Eu quero copiar aqui para poder me salvar um tempo. Ctrl C. Volto aqui embaixo. Aqui, nesses dois tracinhos no cantinho inferior, você clica e arrasta para aumentar o espaço caso você precise. O cursor está aqui. Então eu vou colar e vou escrever. There is a blue bus. There is no taxi. Sorry. Taxi. There isn't around. There isn't a... Let's see. There isn't a motorcycle. In the street. There are some cars. There are no pedestrians. And the sidewalks. And there aren't any leaves in the trees. Because it is... It may be fall or winter. Pronto. Fez a tarefa. Completei. Se você precisar de mais fotos para escrever outras coisas, no problem. Pode ir postando e escrevendo as sentenças. Depois você pega e envia a mensagem para o fórum. E é... That's it. Você terminou a sua tarefa. Do intro... A primeira tarefa do intro A. Quando os colegas forem responder, cliquem em responder a postagem principal. Essa daqui que tem as instruções. Não cliquem em responder a minha postagem. Se vocês quiserem clicar em responder a minha postagem, faça comentários sobre as minhas frases. Ou faça até mais frases sobre a minha foto do meu passeio no centro de Madrid. Ok? A gente se vê então no próximo vídeo. Valeu. A gente se vê aí.